Muitos familiares, amigos e autoridades foram ao velório municipal nesta terça-feira para a despedida do cabo da Polícia Militar, Sérgio Alexandre Maestre, de 37 anos de idade. O militar morreu no início da noite de domingo, após ser atropelado por um carro dirigido por um homem de 69 anos de idade. O cabo Maestre e o soldado Abraão Lucas Pereira faziam abordagem a um motociclista na Avenida Presidente Mencesdal Brás, quando houve o atropelamento. O cabo morreu no local. O soldado teve fratura exposta na perna e permanece internado. O motociclista que estava sendo abordado também ficou ferido. Ele foi medicado e já recebeu alta. O motorista do veículo pagou uma fiança no valor de R$ 6 mil e vai responder processo em liberdade por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. O cabo Maestre deixou a mulher grávida e dois filhos. O corpo dele foi transportado em um caminhão do corpo de bombeiros do velório municipal até o cemitério parque na zona sul de Poços, onde houve o sepultamento. Durante o velório, todos falaram com carinho do colega de profissão. Pedimos muita força a Deus, tanto para nós, quanto para a família do cabo Maestre, pela perda, uma fatalidade que aconteceu conosco. A gente lamenta muito e estamos aqui para dar força à família, porque a vida continua. Acima de tudo, um irmão, um companheiro, um amigo. Foram 14 anos de convivência e uma perda sempre é difícil, principalmente quando se trata de um irmão de farda. Nós lamentamos, foi uma fatalidade que ocorreu e estamos aqui dando apoio à família e nessa última homenagem singela a esse irmão de farda que partiu de uma forma fatal. É difícil a gente ver um companheiro da gente nessa situação, mas nós estamos aqui para... Nós prestamos todo o socorro possível, não só a gente, mas o SAMU, os próprios militares da polícia, mas infelizmente aconteceu isso, foi uma fatalidade. Nós estamos aqui para prestar uma última homenagem a esse companheiro nosso de farda. É uma perda, somos irmãos de farda, é uma perda muito grande para nós. Nós comparecemos aqui para poder prestar nossas homenagens também, os nossos sentimentos a toda a equipe da polícia militar. É um pedaço da gente que vai também. A gente como militar, quando parte alguém que pertence à nossa corporação, vai também um pedaço da gente. Mas enfim, infelizmente o que aconteceu com o nosso herói, o nosso cabo, maestra, que partiu, mas está na mão de Deus e os companheiros estão aqui orando por ele, pela alma dele, que Deus acolha e também pelos seus familiares.